Agora eu quero saber o seguinte, Bruno, acho que agora é a hora da verdade. Agora é a hora da verdade. Agora é a hora da verdade. Quem chegou até aqui com a gente, está tendo uma aula incrível de gestão de risco de terceiros fornecedores, que é o seguinte, até que eu achei interessante e me convenci que hoje eu percebi que eu estou com risco na minha empresa. Eu quero saber o seguinte, vai gerar dinheiro para mim? É isso que o cara quer saber. Será que eu tenho que gastar dinheiro ou eu vou ganhar dinheiro com o cara? Em outras palavras, a hora da verdade é independente você, vale a pena contratar? Porque você vende isso com o benefício que você tem em comprovação de números do tipo, eu vou diminuir o seu processo trabalhista, então o seu serviço vai ficar de graça lá na verdade. Olha, vale, tá? Tenho certeza. Até um comentário... Isso é papo de vendedor ou é? Não, não é. Vou dar um exemplo, tá? Bem prático. Eu estava conversando com um cliente ontem e ele falou, mas isso aqui ficou caro. Ficou, sei lá, vou dar um chute. Ficou 20 mil reais. Mas aqui está muito caro e tal. Eu falei, vê só, a gente está falando aqui de 200 funcionários que foram demitidos e essa conta vai chegar. Um processo desse funcionário vai ser na faixa de meio milhão. Será que 20 mil reais realmente é caro? E tem 200 funcionários ali. Entendeu? Poxa, realmente 20 reais ficou barato. Entendeu? Quando você está em proposta, tem um cálculo de ROI? Quando você bate um papo lá, existe um ROI ali? Não, porque faria muito. Não quer dizer que contratou o Benhoff e resolveu o problema. Não quer dizer. É uma minimização. Você baixa o percentual. Não só isso. É muito trabalho de parceria. A gente tem projetos hoje que o cliente também não se engajou. Que o cliente que foi recebendo nossos relatórios, informações, não fez o papel dele de cobrar do fornecedor. Ou seja, é um projeto que não está gerando tanto resultado quanto poderia. Então, não quer dizer que contratou o Benhoff e resolveu esse problema. É um trabalho de parceria. A gente vai trazer nossa experiência, nossa força, nossos construtores. Agora, o cliente também tem que fazer o papel dele. Ele tem que fazer a gestão, ele tem que acompanhar quem são os piores fornecedores, tem que bloquear pagamento, suprimentos. Tem que parar de convidar fornecedores ruins para a concorrência. Porque se o cara não faz nada, o fornecedor está ruim e continua sendo convidado para a concorrência, é claro que ele não vai parar. Os caras de suprimentos nessa hora se mexer aqui. É, a turma de suprimentos, viu gente? Tem que parar de chamar fornecedor com problema para a concorrência. Porque isso enfraquece muito o processo. Então, tudo isso a gente vai trabalhando durante essa construção. É uma jornada. Eu costumo falar, tem um conceito que eu fui montando ao longo da minha carreira, que os clientes podem estar em cinco níveis de maturidade, quando a gente fala de chão terceiros. Eles são o pior nível que tem, que é o reativo. Ou seja, eu não faço controle nenhum. Eu só tenho uma certeza, eu vou ter um problema. Depois que essa bomba estoura, eu vou tentar... Eu saio correndo atrás para ver se eu salvo. Vou tentar resolver alguma coisa. Normalmente não resolve nada. Entendeu? Então, esse é o pior nível, é o reativo. Eu posso ser o nível que é o nível básico. Faço algum controle, já faço alguma gestão, começo a receber alguma informação do fornecedor, mas algo ainda muito inicial. Já dá algum resultado também, mas está longe do seu ideal. Eu posso ser o nível planejado, ou seja, eu me planejo, eu realizo esse controle, eu faço a gestão, eu busco a documentação, eu tenho indicadores, eu cobro de fornecedor, eu faço alguma punição ao fornecedor se necessário, e por aí vai. Esse é o terceiro nível. Eu posso ser o nível otimizado, já roda, já funciona, mas estou na linha de melhorar. Eu quero ver outros riscos que os fornecedores estão trazendo, eu quero ver outros indicadores, quero melhorar no meu processo. Ou então, nível estratégico. Tudo funciona, está perfeito. são os melhores fornecedores, 98% de conformidade, de aderência, de risco muito baixo, baixo valor no processo de trabalho, isso por aí vai. Então, quando a gente consegue levar o cliente para o nível estratégico, e é um trabalho em parceria, bem ROF e cliente, é que a turma tem resultado assim, de rodo. A gente tem muitos clientes, muitos cases, que a gente divulga no nosso canal também, cliente falando, consegui chegar, mas não é fácil. Não pense que um ano de projeto dá para chegar no estratégico, ele tem todo um caminho aí para percorrer. Ele tem que entender qual é o grau de maturidade deles que você colocou do 1 do 5 e caminhar ali. Caminhar, eu também. Eu sou nível 3, bora mirar primeiro no 4 e vamos fazer um plano de ação para chegar lá. Cheguei, vamos comemorar, agora vamos mirar no 5 e por aí vai. Você acha que nessa questão de implementação desses níveis de maturidade, as implementações, você vê mais barreira vou colocar 3 opções aqui, mais barreira tecnológica, tipo, está muito manual, a tecnologia não pega, o formato do cara é diferente, o desafio de avanço na maturidade por tecnologia. Um segundo desafio que seria por cultura da empresa, certo? Um desafio que seria por cultura da empresa e um terceiro desafio que é uma questão de, vou chamar de burocracia, vou separar a cultura do burocracia, você poderia estar no mesmo, mas eu separei e falei o seguinte, puta, a empresa tem um processo montado desse jeito, o RP dela, o negócio dela, o tipo de contrato que ela tem com fornecedor e isso aqui trava. O cultura é mais do tipo, as pessoas falam, puta, isso aqui vai ser difícil, vai ter que cobrar o cara, puta, vai ir cobrando. Sempre foi assim, né? Sempre foi assim, o processo é que eu tenho um negócio muito enraizado que é difícil mudar sistema, plataforma, onde você vê o maior desafio de avanço e maturidade? Olha, Alex, isso aí é até fácil de responder, tá? Sem sombra de dúvidas na cultura. É mesmo? É. Porque quando as áreas não querem, querem permanecer engessadas com os problemas que tinham antes, o processo... O tecnologia não dá tanto problema. Não dá, porque tecnologia é fácil de trocar, é fácil de implementar, entendeu? Não existe nada, muitos investimentos, mudança, não existe nada assim muito diferente. É basicamente ter um computador com internet, ponto. Entendeu? De fato, é cultura. As empresas ainda têm uma trava muito grande para dizer, ah, sempre foi assim, vamos deixar. E as pessoas não conseguem convencer a diretoria. Eu sempre falo, o jeito mais fácil de convencer a diretoria é com dados. Fato. Vamos mostrar os números. Olha, a gente tem esse problema aqui, a gente está tendo essas soluções, a gente tem esses fornecedores mais críticos, esse fornecedor não está pagando a rescisão. Poxa, se o cara não paga uma rescisão, que é algo tão básico, o cara está com alguma dificuldade de fluxo de caixa. Entendeu? Então, o que falta de fato é engajamento de cultura. Alguns clientes que a gente tenta implantar e a gente não consegue ter esse engajamento muito forte da cultura, a gente tem que trabalhar isso com workshops. Tem que chamar a turma, tem que mostrar indicadores, tem que trabalhar mais forte para que ele perceba realmente a necessidade e o quanto que o fornecedor está ganhando e ele também. tienen que ter jinxão. Tchau. 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 Amém.